Eu sou a Aline Souza do Flor Que Te Quero e a minha missão aqui é te ajudar a ter a sua fonte de renda montando arranjos de flores artificiais verdadeiramente bonitos, trabalhando aí da sua casa, trabalhando com algo realmente prazeroso, aquilo que faz você ter bem-estar, aquilo que vai alimentar a sua alma. Porque esse também é o nosso tema dessa live de hoje. Eu sempre trago o benefício da renda, a sua independência financeira, mas hoje eu quero trazer essa aula especial pra você que busca um prazer, pra você que busca sair da mesmice, se sentir bem com aquilo que faz. Quantas vezes a gente trabalha com alguma coisa que não se sente bem ou trabalha forçado, né? Ai, segunda-feira, ai, queria que fosse sábado de novo. Não, a gente tem que chegar na segunda-feira com o pique total. Chega sábado e domingo, fica aquela coisa assim, meio tristinho, né? Pois é, e aí trabalhar com, ó, com coração. Hoje cheguei aqui e falei, gente, vou falar sobre isso hoje. Na hora que eu bati os olhos aqui, ó, essa camisa aqui, ó, deu de acordo certinho. Vamos falar de trabalhar com coração, se sentir bem. É, alimento pra sua alma. Pra você que é aluna, já chega aí, ó, hashtag FQTQ. Pra você que está aqui comigo, deixa o seu joinha, ativa o sininho das notificações, se inscreve no canal. Toda semana tem um vídeo novo pra você. Me conta aqui, quem aqui nunca montou arranjo? Quem me conheceu agora? Tanta gente, né, que chega aqui pra mim. Aline, te conheci agora. Aline, que maravilha! Montar esses arranjos e eu vou mostrar cada um deles aqui pra você. Eu gosto de começar a live mostrando arranjos, né? Esse aqui tem uma surpresinha especial. E eu vou mostrar na hora que a gente estiver ali comentando sobre a paixão, né, de se fazer algo que vai fazer bem pra você. E aí eu vou mostrar esse arranjinho aqui melhor e eu vou te mostrar o segredinho dele. E agora, olha aqui que interessante, esse outro arranjo que eu trago aqui pra você, pra te mostrar, foi uma encomenda. A cliente trouxe o vaso e nós montamos o arranjo de orquídea. Olha aqui! Que maravilha! Tem seis galhos de orquídeas. Quando aquela cliente traz o vaso pra você e te pede, ah, eu quero um arranjo lindo, monta aí pra mim, né? Adoro orquídeas. Todo mundo gosta, né, gente? É uma flor maravilhosa. Essa peça aqui, ó, tem 24 anos que nós já trabalhamos com as flores artificiais. Essa peça aqui, a gente já montou muito, mas é muito, muito modelo de arranjo nessa peça ondulada. Por sinal, nós já vendemos cristais também e vendia muito. E agora que, né, a pessoa às vezes já enjoou do arranjo, né, também tantos anos depois, né? Tem que trocar, tem que trocar. E aqui, o que você faz nessa peça? Dá pra montar verdinho? Dá pra montar o que você quiser. E aqui a cliente quis as nossas maravilhosas, né? As nossas orquídeas. Olha que cor linda, gente, né? O lilás tem essa pegada feminina, o verdinho também, tá bem natural. E olha aqui, ó, tamanhão dessa coisa linda aqui. Quem aí se sente às vezes um pouco pra baixo, deprimida? É, muitos problemas, né? Acontecer no mundo é muito cheio de problemas e aí você acaba sendo invadida na sua casa pelas notícias ruins. Como que isso deixa a gente pra baixo, né? Outro dia, eu liguei a TV de manhã, até falo com meu marido, não liga no jornal repórter de manhã na hora do café, pelo amor de Deus. Tem que começar o dia com o pé direito. Porque a gente liga repórter, o que que é? Fulano, matou ciclano, fulano. Não, gente, eu trabalho com flores, eu trabalho com vida, pelo amor. Não quero escutar notícia ruim de manhã. Só notícia. Economia nunca tem, né? É tudo pra baixo, é tudo coisa ruim, nada de bom. Então, se todo mundo fala só coisa ruim, eu vou falar de coisa boa e eu vou fazer coisas boas porque isso me faz bem, isso me traz resultado e traz pra você também, talvez você ainda não saiba disso. E essa situação que a gente viveu, né? Estamos vivendo ainda da pandemia, de ficarmos todos dentro de casa, vendo notícias ruins e assustada, né? Com o acontecimento ali, ó. De repente, para tudo, fecha tudo, tá todo mundo morrendo. Trouxe muita depressão pra muitas pessoas, muitas se desesperaram também, né? Mas, também chamou a atenção da gente, né? Pra valores. Os valores mudaram. Nós sempre valorizamos, mas a gente acabou esquecendo por conta de trabalho, por conta de muitas atividades. E a partir do momento que você ficou dentro de casa, né? É... Tanto trazendo coisas ali que acabaram te deprimindo porque faltou alimento da mente, faltou pra você, faltou não só pra você, mas pra suas clientes também, né? Mas, criou-se um novo, buscou, ou melhor, chamou a atenção pro valor da família, né? A comida na mesa, o café da manhã em família, o almoço em família, coisas que talvez tínhamos perdido por aí, porque só trabalho, escritório, casa, é loja, consultório, né? É... Enfim. E resgatou esse valor, não é verdade? Bom, e assim, é... Esse resgate, né? Pra muitas pessoas que também ficaram com o tempo ocioso, muitas pessoas que começaram a ficar desesperadas e passaram a buscar novos ares, fazer alguma coisa. É... Terapia, psicólogo, enfim. Mas também muitas encontraram nas flores artificiais, nesse trabalho manual, a saída, o alimento pra essas questões. E olha que interessante, eu recebo com frequência mensagens de muitas mulheres que encontraram nas montagens dos arranjos, um alívio pra esse estresse, é... Muita ansiedade também, né? De ficar preso. Então, alívio pra essa ansiedade, apoio, apoio psicológico. Então, montar arranjos vem também como uma alternativa pra você superar processos de depressão e de ansiedade também. Mulheres também que se aposentaram ou começaram a ficar mais tempo dentro de casa por conta dessa situação e encontraram nas flores artificiais uma ocupação montando arranjos lindos e fazendo algo que realmente dá prazer, que é bom, né? Se sentindo felizes, descobrindo que eram capazes, olha que interessante, de fazer algo tão bonito com as próprias mãos. Trouxe muitas descobertas, né? Trouxe beleza. Você montar arranjos traz beleza, traz alegria. E o que que aconteceu? Preenchimento pra vida. Eu recebo muitas mensagens desse tipo. E não estou falando só de mulheres que são minhas alunas, não, tá? São mulheres que me conheceram nas redes sociais, porque eu recebo mensagens no meu direct de pessoas que me encontraram aí, ó. Por acaso, Aline, te encontrei aqui nas redes sociais. Eu amo o seu trabalho. Eu amo ver o trabalho das suas alunas. Começaram a me acompanhar aqui nas lives. Tem tanta gente que gosta. Ai, Aline, adoro ver suas lives, porque você mostra os arranjos. É tudo muito alegre. E é, eu vivo num mundo muito alegre. Começa também, que você pode sim ter a mesma oportunidade que eu tive. Você só precisa começar. Simples assim, Aline? É, simples assim. E aí você pode sim se tornar mão de fada. Olha aqui que lindo, né? Que delícia que não é montar um arranjo desse aqui. A gente esquece do mundo. Você esquece de qualquer coisa, de qualquer acontecimento, de qualquer dificuldade que você tenha passado aí. Alivia mesmo. Você foca, você entra num mundo completamente diferente quando você está montando um arranjo lindo aqui. Bom, e essas mulheres, né, que me encontraram aí nas redes sociais, me mandam muitas mensagens. Às vezes até mulheres que ainda não são alunas por algum motivo, mas estão aguardando a próxima oportunidade. Não conseguiram entrar na turma passada, mas estão ali aguardando a próxima oportunidade pra hora que a gente for abrir as inscrições, pra poder entrar e também ter essa chance, né, de já fazer o arranjo do jeito certo, já conhecer um pouquinho desse universo. Gente, eu confesso uma coisa pra vocês também. Quando eu comecei, eu tive uma pessoa, né, por conta dessa pessoa que eu estou aqui hoje, que me pediu pra ensinar a ela. E ela veio com essa ideia, ai, a Aline me ensina, é tão lindo. Ela não queria empreender, ela queria aprender pra ela fazer, bem-estar mesmo. Porque ela acha lindo, né, ela não achava, ela existe ainda. Ela ama esses arranjos, mas não sabia montar e ela também queria ter esse prazer. E realmente foi um desafio pra mim, porque até então eu nunca tinha dado aula, nunca tinha feito cursos, mas eu aceitei esse desafio, né, criei um método, que na verdade eu descobri que tinha um método, olha que interessante. Eu descobri por conta dela, ela me pediu pra ensinar. E a gente, quando ensina a montar arranjos, não é de qualquer jeito, né? Agora, pensa, né, você pegar um monte de flores, um monte de flores, diversas, ó, galhos separados e poder transformar isso em um arranjo organizado, em um arranjo bonito, em um arranjo que vai decorar a casa de alguém, o ambiente que vai chamar atenção, que vai encantar as pessoas, né? É um antes e um depois, né? Um amontoado de flores. E olha o que que você é capaz de fazer quando você tem conhecimento e tem as técnicas, não é? Então, assim, essa pessoa que eu peguei pra ensinar, serviu como uma experiência pra mim também, foi um desafio, mas eu adoro desafios. Eu não deixo nada passar em branco. Eu comecei a escrever e vi que realmente tem um método, que tem uma sequência pra gente fazer os arranjos, tá? E quando eu fui ensinar pra ela, eu descobri outra coisa maior ainda, que não é só ensinar pra pessoa que quer ter uma fonte de renda, né? Mas ensinar pra pessoa que busca um prazer, busca algo novo na vida. Mas, assim, a minha ideia inicial de, nossa, tem gente querendo aprender, tem gente querendo fazer, era de trazer oportunidade pra outras mulheres. Eu sempre tive temor a Deus, né? Eu falo assim, gente, eu quero ser útil na vida, eu quero fazer alguma coisa de bem. E eu descobri que eu tinha muito conhecimento, por conta dessa primeira aluna. E nessas descobertas também, eu vi que eu poderia ensinar pra pessoa ter fonte de renda. Só que eu não imaginava que teria um outro impacto, que seria esse impacto emocional. Que a ideia era realmente ajudar as mulheres a fazer uma renda. Mulheres, por exemplo, que não sabem como começar, é muita gente que quer fazer, que quer empreender e não sabe começar, não sabe qual o primeiro passo dar. Mulheres também com filhos, porque eu passei por isso. Na época eu tinha engravidado e a gente quer ficar com o filho, né? A gente não quer largar o filho lá numa instituição, numa creche, pra poder ir trabalhar. Você quer aproveitar esse tempo que nunca mais vai voltar na sua vida. Então, a minha intenção era, gente, as pessoas podem trabalhar em casa, as pessoas podem ganhar dinheiro montando arranjos. Mas o impacto, né? Não foi somente isso, mas também esse outro ponto. E olha só. As mensagens que eu recebo, né? De mulheres que venceram as dificuldades. Mulheres que, por exemplo, passam ou passaram por doenças ou ainda na família. Mulheres que tiveram perdas. Processos de separação. Processos de depressão. Mulheres com ansiedade. Então, assim, impacta no emocional da gente, né? É benefício montar arranjo. Não é só financeiro. É emocional. Então, assim, quando a gente recebe as mensagens, né? Aline, você mudou a minha vida, não é necessariamente ou restrito ao financeiro, mas no emocional. Trouxe um objetivo. Trouxe uma missão. Trouxe um valor pra aquela pessoa. Trouxe, mostrou pra ela que ela é necessária aqui no mundo. Que outras pessoas precisam dela. Que ela pode fazer mais. Que ela é capaz. Então, assim, é algo muito grandioso pra gente aqui. Então, não é só financeiro, né? Então, vocês não têm ideia de quando a gente recebe aqui as mensagens dessas mulheres. E impacta também no meu emocional. Então, aí o meu impacto não só de montar. Porque eu já vivo isso há muitos anos. Mas de enxergar o tamanho que é, o tamanho desse negócio que eu trago aqui pra vocês. Que é montar arranjos de flores artificiais. Não só com o intuito financeiro. Mas também com o intuito de trazer um alimento pra alma. Se vocês não têm ideia do que que eu e a minha equipe aqui, o que que a gente sente quando chega essas mensagens assim. Aí você fala assim, ai meu Deus, olha só o que que a gente tá fazendo. Gente que tava lá, né, deprimida, pra baixo. Pessoas dependentes também. E enxergaram aí. E falam assim, gente, eu tô viva. Eu tô viva. Essas mulheres, né, que se enxergaram. Eu tô viva. Eu posso fazer alguma coisa. Ninguém manda na minha vida, não. Sou eu que faço. Sou eu que aconteço. Por isso que eu falo, né? Para de ver a notícia ruim. Para de achar que as coisas que não dão certo é por causa do mundo. Não tem nada do mundo. É você que faz. Ninguém vai fazer por você. É você que tem que começar a agir. É só começar a montar. Então, vai lá, pega um arranjinho, pega uma florzinha e monta. Porque, gente, você pegar um monte de flores assim, um amontoado, e fazer virar um arranjo, é muito bom. Vocês não têm ideia. Não têm ideia. E olha o segredinho desse arranjo aqui. Eu até coloquei ele aqui nessa peça. Mas a gente fez ele solto. Olha que legal. Agora, alunas vão ficar aí, loucas, enlouquecidas. A gente fez ele aqui, ó. Tá pregadinho, tá? Soltinho. E olha que super interessante. Porque você pode fazer o que quiser com ele. Inclusive, pegar uma peça maior. Eu tenho uma peça grande aqui. Calma, que eu só tenho duas mãos. Vamos lá. Olha essa peça aqui, linda, de murano, grandona. Às vezes a pessoa não quer muita coisa. Gosta daquela coisa mais básica. E aí você pega esse verdinho lindo aqui, ó. E só coloca aqui dentro. Olha aqui. Fica mais fundinho, né? Mas olha aqui, gente. Que lindo que fica. Arranjo versátil, é. Pois é. É igual aquelas bonequinhas que trocam de roupa, não é? Aqueles brinquedinhos. Ah, você troca a ponta e muda de cor. Aqui a gente troca o vaso, ó. Na maior facilidade. Aqui tá mais chique, não é? Ai, Aline, mas a pessoa é mais simples. Ela quer, ela gosta das coisas mais rústicas. Sou eu, sou eu. E aí ela quer um vaso mais em conta. Tcharam! Problema resolvido. Pega um vaso de cerâmica lá de barro, que eu amo. E aí você coloca o arranjinho lá. E aí? Tá pronto ou não tá? Gente, é só colocado. Olha que maravilha. Olha que show. Tá pronto. Totalmente versátil. Agora me conta. Na emoção de você fabricar uma coisa dessa. Você pegar um monte de flores e construir isso daqui, assim. Não tem como falar, não tem como expressar. Como que a gente fica feliz, satisfeita? Como que a gente se sente útil? Como que você vê que você tem muito valor? Que você tem conhecimento, que você sabe fazer alguma coisa nessa vida? Eu já andei me perguntando várias vezes, o que eu sei fazer nessa vida? Só que eu não sabia que eu sabia tanto, tá? Isso era antes da época de eu descobrir que eu tinha todo esse método. Porque até então eu fazia arranjos. Mas, às vezes, a gente trabalha com alguma coisa que a gente gosta, mas a gente não sabe valorizar. E eu comecei a descobrir, né? Com essa aluna, quanto que eu tinha valor na minha mão de obra e ainda pra poder ensinar as pessoas. Ensinar a ganhar dinheiro montando arranjos e ainda essa questão emocional aqui, né? De trazer esse benefício e esse alimento pra alma, tá? E eu tô te falando que é alimento pra alma, que é benefício, que é terapêutico, porque isso é científico. Eu não estou inventando nada, não, tá? Eu não sou coach, não sou psicóloga, mas isso aqui é comprovado e eu vou citar mais um pouquinho aqui pra vocês. É comprovado pelos profissionais de saúde, tá? Olha o que acontece. O trabalho manual é, no caso, também arranjos artificiais, né? Porque nós pegamos um monte de flores e transformamos num arranjo. A gente coloca cada florzinha dessa aqui, ó. Cada uma é pensada, não é de qualquer jeito, tá? Então, esse trabalho manual, essa construção aqui, né? Ela faz você se sentir útil, né? Como eu acabei de falar. Faz você se sentir ativa. Fica aí, às vezes, com tempo ocioso, parada. Ou a pessoa está aposentada, né, gente? Aposentadoria. Tem que continuar fazendo alguma coisa, né? Não dá pra ficar parada. Você passa a se sentir inútil. Até então, a empresa precisava de você. E agora? Ninguém mais precisa? Você virou um zero à esquerda? Não, você pode sim ter mãozinhas de fada. E olha aqui, ó. Pode sim, tá? Então, isso te mantém ativa. E essa atividade mental ajuda você a se sentir saudável. Traz uma mente saudável pra você. É alimento da alma. Por isso que a gente tanto foca, né? Na questão da qualidade de vida. Na questão do bem-estar. A alma tem que ter alimento. E se você tem uma mente saudável, você até dorme melhor. Sabia disso? Pois é. Por que você dorme melhor? Tem uma coisa que chama dopamina. Que geralmente é um remedinho que as pessoas que têm depressão, enfim, tomam, né? Pra poder ativar ali. Que são responsáveis por levar as informações pra várias partes do seu corpo. E aí, quando essa dopamina é liberada, ela provoca a sensação de prazer. Ela aumenta a sua motivação, tá? As descargas desses neurotransmissores, né? De satisfação, prazer e alegria que você vai recebendo ao longo do dia. Te ajuda a ficar mais relaxada. Te ajuda a dormir melhor. Consequentemente, vai trazer bem-estar. Que é o que todo mundo quer, não é? A gente quer se sentir bem. A gente quer bem-estar. Então, justamente por te ajudar a relaxar um trabalho manual. Fazer aquilo que você gosta. A montagem dos arranjos é excelente aliado pra poder aliviar o seu estresse, pra poder aliviar depressão, ansiedade. Porque, gente, quando a gente... Eu não sei vocês, mas quando eu mergulho aqui, eu esqueço que eu tenho filha, marido, que eu tenho gato, que eu tenho cachorro. Eu esqueço até que eu tô com fome. A gente mergulha nisso aqui, é transformador, né? Pegar um monte de flores e fazer aquilo virar um arranjo, tá? Como que aquilo faz a gente se sentir bem? Como? Você fala assim, nossa, eu sou feroz. Eu sou sensacional. A gente se acha maravilhosa. E se a gente se acha maravilhosa, você se torna uma mulher mais feliz, mais alegre. Você chega em casa achando que o dia tá lindo, pode tá caindo uma chuva. Pode, né, ter um monte de notícia ruim na TV. E aí você faz as coisas darem certo pra você. Justamente por conta dessa alegria, dessa energia. E aí o que acontece até aqui na live, né? Tanta gente fala assim, Aline, eu vim aqui me energizar. Porque é muito bom. A gente sai daqui bem. E a gente pega ânimo pra fazer acontecer. E aí eu vou te dizer uma coisa. O que que traz resultado na sua vida? Tanto emocional, resultado psicológico, emocional e resultado financeiro também, né? A gente hoje não tá falando muito do financeiro. A gente tá no emocional aqui. Exatamente isso. Você se sente tão bem que você passa a agir, a fazer o que precisa ser feito. Aí você chega em casa, faz um bolo. E aí você chega em casa, faz um jantar maravilhoso. Porque você tá se sentindo tão bem que você deposita a alegria, o seu amor, naquilo que você faz. E aí o que acontece? A gente faz bem feito. E coisas feitas de um jeito bem feito dão certo, né? Dá. Porque o seu foco tá no amor. O seu foco tá ali na alegria, no bem-estar. Dá certo. Tudo dá, o macarrão dá certo, né? O jantar dá certo. Seu marido fica mais feliz. Sua família, seu irmão, sua tia, seu filho, com quem você mora. Seu gato fica mais feliz. Seu cachorro fica mais feliz. Porque você tá feliz. As pessoas que estão à sua volta, que conversam com você, né? Que falam assim, ai, nossa que arranjo bonito. Aí você tá lá toda feliz, toda alegre. Aí até ela fala assim, meu Deus, vou comprar um arranjo. Ai, que eu fiquei tão feliz. Por que traz emoção? Por isso que a gente fala, a gente vende emoção. A pessoa compra aquela emoção ali, porque na hora que ela bate os olhos e vê, ela quer a emoção. Porque a emoção é nossa, não é? A emoção maior é de quem faz. Mas a gente faz com tanta... Se descobre tão grandiosa. Fazendo um trabalho manual, né? E vai gerar dopamina. Você não precisa tomar nenhum antidepressivo aí. Vai gerar dopamina natural. Isso aqui, dopamina natural. Ó, um novo nome. Novo nome para o nosso negócio, mão de fada. Dopamina natural. E aí você contagia as pessoas à sua volta. E aí elas compram o arranjo até sem ver. Até sem ver. Porque faz bem pra todo mundo. Faz bem pra você e faz super bem pras pessoas que estão à sua volta. Então, quem aí fica maluca quando faz um arranjo? Fica enlouquecida. Não é? E aí a gente quer mostrar pra todo mundo. E aí mais um segredinho do mostrar pra todo mundo, né? Quanto mais você mostra, mais você vende. Tá? Não é o nosso foco de hoje, mas é mais um detalhe. Por isso que as pessoas falam, mulher feliz vende mais. E vende mesmo. Tá? Mas o nosso assunto aqui hoje é sentir-se bem. É trazer os benefícios de se montar arranjos. Os benefícios de estar nessa live e descobrir esses segredinhos, né? Arranjo pode ser simples, mas ele pode ser sofisticado também. Deixa eu mudar ele de vaso aqui pra poder ficar diferente. Aqui nas flores, né? Ah, fica. Fica. Não tem importância não. Aqui eu não sou a parte principal. Aqui são os arranjos. Aqui são os principais, né? Então, gente, é muito bom. Você transformar um amontoado em alguma coisa interessante te faz sorrir. Você bate os olhos e fala assim, você é a primeira que sorri. E aí já começa, né? Sorriso movimenta músculos. Científico, né? Mas é verdade, tá? O sorriso movimenta músculos que levam a sensação pro cérebro de que está tudo bem. E aí você se sente o quê? Feliz. E a mulher feliz faz coisas maravilhosas, né? Atende as pessoas bem, comunica-se bem com as pessoas, vende mais, deixa a família mais feliz, cuida melhor da família, faz um jantarzinho mais gostoso, não é? Se transforma em um ser humano melhor. E aí você, as pessoas passam a querer estar com você, não é? A gente não quer ficar com pessoas que só falam, ai, meu joelho hoje tá ruim, ai, tô com uma dor de cabelo, a gente quer pessoa feliz ao nosso lado, não é? Que chato chegar perto de uma pessoa e ela só reclama que tá tudo doendo. Vai tomar remédio, vai fazer arranjo, vai fazer arranjo, vai esquecer da dor, vai esquecer do joelho doendo. A gente não quer. Eu sei porque eu tenho os parentes assim, nem lá eu não vou. Falei, ah, não, só chego lá, só fala de doença, Deus que me livre, não é? Fazer o que você gosta, gente. Faz você se sentir importante e necessário no mundo, tá? Fazer arranjo realmente é uma tarefa muito prazerosa e terapêutica. Sabe por quê também? Aprender novas tarefas faz você se sentir mais confiante. Faz você se gostar mais. Você vai ter confiança em você mesma. Você vai acreditar que você é capaz de fazer o que você quiser. É você ter confiança em você e passa a acreditar que você pode ter a vida que você quer pra você. Ver que você também, né, consegue fazer os arranjos. Ai, que ficou lindo! Isso é bom demais! Tem que começar a fazer, não tem? E o mais interessante de tudo é que você descobre. Você descobre uma artista floral, você descobre uma nova profissão. Quantas alunas minhas aí que começaram por um acaso. Começaram porque viram essa live e fizeram um arranjo. Nem sabiam da existência dessa aula, dessa live. E já gostavam de fazer arranjos, já gostavam de trabalhos manuais. E fizeram um arranjo pra dar de presente. E através desse arranjo pra presentear, começaram a receber encomendas. E aquilo se transformou em um negócio. Um negócio lucrativo. Que gera emprego, que gera renda pra outras pessoas. Olha que interessante, né? Mas hoje, nós... Eu estou aqui pra trazer você a vontade de montar arranjo. Porque eu tenho certeza que depois dessa aula, você vai querer montar arranjos lindos assim. Tá? Você vai querer pegar um monte de flores. Eu devia ter pegado um monte de suculenta aqui e nem te mostrado aquilo ali pronto, né? Porque fica mais interessante. Esse arranjo aqui tá... Tá um pouquinho difícil, ó. Vou trazer ele aqui de novo. Naquela peça antiga que a cliente traz pra você. E olha aqui, ó. Enche ela de orquídea. Não só orquídea, mas tem várias montagens que você pode fazer aqui. Tá? Aprender coisas novas, né? Aprender novas tarefas. Vai manter o seu cérebro ativo. Vai manter você criativa. Isso é importante, não é? A idade vai chegando. O que que acontece? A gente vai ficando velhinha, vai caindo. Você não dá conta de abaixar mais. E você acha que é só o corpo que sente? Não, né? A mente também envelhece. A mente também sente. E aí, olha só. Do mesmo jeito que você precisa de atividade física pra manter, pra não dar tchau, né? Gente, olha aqui, que coisa horrível. Pra não dar tchau, pro bumbum ficar durinho, não é? A sua mente também precisa se exercitar. Você precisa manter a mente ativa. Pra manter a sua disposição também. Mente, sang, corpo sang, corpo sang, mente sang. É tudo junto, né? Tudo junto. A mente também dá disposição. O exercício físico traz disposição. Faz a sua mente ficar ativa. Por que, Aline? Porque oxigênio no cérebro, né? Fazer atividade física, oxigênio no cérebro. E aí, você vai trabalhar o cérebro também. Agora é hora de exercitar o cérebro. Vai montar ranjo, mulher! Vai montar ranjo! Vai exercitar o cérebro! Olha que delícia! Então, essas montagens vai trazer sim exercício pra mente. As minhas alunas que o digam, hein? Já deixei os exercícios. Olha como é que agora as coisas começam a fazer sentido. Aline exercício virtual. Como que é isso? Ativar a sua mente. Você tem que aprender a pensar, né? O ser humano tem preguiça de pensar. Mas quem tem a mente ativa, aprende a montar ranjo. E aí, exercita o cérebro aí, né? E você cria novas conexões. Você sabia que o cérebro, ele cria conexões. As conexões, quando ele envelhece, elas se perdem. Quando a gente aprende alguma coisa nova, já passou isso no Globo Repórter, ele cria um caminho diferente, cria uma conexão nova, né? Já viu lá? Aparece um monte de raiozinho, né? Cria um raiozinho novo ali. Conexões novas. É mais um caminho para o neurônio percorrer. Não sou médica não, tá, gente? Isso aí passou há muitos anos no Globo Repórter. E aí, você tem mais facilidade de pensar, mais facilidade de ser criativa. Por quê? Cria conexões novas mesmo. Olha que interessante. Então, você tem que estimular seu cérebro, sim. E as conexões se perdem também, tá? E o negócio é criar conexões. Por isso que, às vezes, a pessoa fica ali, ah, aprender, ah, eu tenho que fazer isso. Vai lá e faz, mulher. Faz porque você aprende. E aí, você cria novas conexões. Estou criando novas conexões no meu cérebro. Hoje, eu criei novas conexões. E aí, você se sente bem. Mas, interessante porque você aprendeu algo novo. Tá? Então, o processo criativo e a concentração nas montagens dos arranjos, como que a gente se concentra, né? Como eu disse, esquece do mundo. Vai te ajudar nisso aí, nesse exercício do cérebro. Aqui, eu estou trazendo o benefício mental, mas tem o benefício do bolso também, que vem com a venda desses arranjos. Benefícios financeiros que você vai ter. E aí, é melhor ainda, né? Hoje, eu estou te mostrando qualidade de vida. Benefício para a sua mente. Mas, o contrário funciona. Então, a consequência que você vai ter também de trazer um benefício para a mente, de buscar um trabalho terapêutico, buscar um hobby, algo prazeroso, também vai te trazer essa renda. Que seja renda extra, quiçá um trabalho novo, porque você se descobre, né? Então, tanto você fazer como fonte de renda vai te trazer o benefício mental e, ao contrário também, se você busca terapia, algo novo, sair da mesmice, um hobby, também tem a oportunidade de trazer esse benefício financeiro. Ontem, por exemplo, eu estava desnorteada por conta de ter que resolver muitas coisas. Sabe o que eu fiz? Eu vim aqui pra loja. Ontem não teve live, né? Vou lá pra loja, que eu não fico aqui, né? Às vezes, eu estou dando aula, atendendo aluno, eu estava montando pedido, vou lá pra loja. Gente, mas é incrível, é impressionante como que você começa a pegar nessas danadinhas aqui e aí você começa a imaginar um monte de arranjos, você esquece de tudo. Você até esquece de resolver um monte de coisa que tinha pra resolver. E aí você fica mais feliz e se você está mais feliz, você tem mais facilidade de resolver as outras questões você tem benefícios das montagens e de todo o processo. É o caminho que você percorre até chegar aqui também, fazendo as montagens, aprendendo, assistindo as aulas. E com a possibilidade de se sentir uma pessoa mais tranquila, renda extra, independência financeira e começar a realizar seus sonhos a partir disso. Poder ter seu dinheiro pra se cuidar. O que você gosta de fazer? Poder ir a um salão de beleza, comprar suas roupas, suas bolsas, seus sapatos. Não depender de ninguém pra comprar as coisas que são importantes pra você. fazer, fazer as unhas, fazer suas mexinhas, ir ao cinema. Quem é que vai ao cinema? Eu tô com saudade de ir no cinema. Comprar calcinha, pelo amor! Gente, comprar calcinha. A gente não pode depender de ninguém pra comprar as nossas calcinhas. Fala sério. Meu Deus, ficar sem dinheiro, como é que eu vou comprar calcinha? Não, não, pegar, pedir dinheiro emprestado pra comprar... Ih! Pedir dinheiro emprestado pra comprar calcinha, Deus que me livre. Deus que me livre. É o fim do mundo. Pra mim, tá? Cada um tem seu fim do mundo, né? O meu é esse. Bem-estar, é bom demais. Não é? Passear, fazer o que você quer. E aí, cada um tem seus sonhos. Tem gente que faz pelo dinheiro, mas tem prazer também, né? Como consequência. Tem gente que faz como terapia e com consequência tem renda, tá? E isso tudo, gente, é científico. Olha pra você ver, até anotei aqui, ó, segunda doutora Sharon Gutmann, não sei falar esse nome, professora no programa de terapia ocupacional na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, disse que as atividades que se relacionam com a função neurológica, elas podem ser classificadas em três categorias. Então, nós temos aquelas que ativam o sistema de recompensa do cérebro. Você sabia que o cérebro gosta de recompensa? Por isso que eu falo sempre pras minhas alunas, se você vender um arranjinho de vinte reais, não precisa ser o de quatrocentos, comemora como se aquilo fosse um arranjo de cinco mil reais. Porque o cérebro gosta de recompensas e te traz sensação de bem-estar e aí ele quer repetir aquela sensação. É onde você vai lá e faz de novo, com toda boa vontade, com toda alegria, e aí você tem mais retorno. Libera dopamina, sensação de recompensa, libera dopamina. O remedinho natural aí te traz bem-estar e prazer. Tem também a categoria da preserva a função cognitiva na velhice. Olha o que eu falei, não é? Vai envelhecendo, vai perdendo as conexões aí, ó. E aí, você preserva essas funções e atividade que te promovem essa resposta de relaxamento. Você dorme melhor, você se sente mais feliz, tudo mais. Então, montar arranjos de flores artificiais, gente, é só benefício. É terapêutico e prazeroso. Ocupa o seu tempo sem você ficar pensando nos problemas. Você trabalha o conforto da sua casa. Quem aqui não quer uma casa linda, decorada, quer se sentir bem no ambiente onde vive? Não só você, mas as suas clientes também. Procura essa mão de obra rara e não encontram. É difícil encontrar alguém que monta arranjos com perfeição, que seja por prazer ou que seja por dinheiro, tá? E a gente não encontra, não encontra flores bonitas. E aqui, eu te ajudo e te ensino a encontrar essas flores bonitas. Por sinal, até monta um pedido pra você. Estou montando das minhas alunas aqui. Em breve, em breve, essa semana eu monto. Gente, cada coisa linda. Ai, meu Deus, dá vontade de mostrar tudo aqui. E aí, você criar esses arranjos lindos, né? Pra ter uma casa num ambiente agradável. As pessoas também se encantam com arranjos lindos. Outro ponto, outro benefício, poder estar perto da família. É um trabalho que você faz em casa. Você não precisa ter uma loja. Você não precisa sair da sua casa pra montar arranjos lindos e pra ter uma fonte de renda. É do lado da sua casa, cuidando do seu filhotinho que acabou de nascer, que eu já passei por isso. Tá? Porque a gente hoje é tudo aqui, ó, na internet, né? E aí, você vai divulgar seus arranjos na internet, poder estar perto da sua família. Tá? Amplia o seu círculo social. Olha quantas pessoas que você passa a conhecer. Pessoas novas, novos amigos, pessoas de classes diferentes, não é? Que você nem conhecia antes. aqui mesmo. Há clientes que já nos convidaram até mês passado, em setembro. Minha mãe foi jantar numa casa da cliente, que é dona de uma clínica, e fez amizade com ela por sempre comprar os arranjos aqui. Convidou ela pra ir lá jantar. Olha só, fez amizade. Olha que bacana. Não é? Pessoas que não conhece. Amplia seu círculo social. Olha que bacana. aumenta a sua autoestima, porque você recebe tantos elogios por aquilo que você foi capaz de fazer com as suas próprias mãos. Arranje os lindos. Arranje os que encantam. E aí você se sente mais feliz e orgulhosa de si mesmo. E é aqui que você se descobre, né? Eu sou poderosa mesmo. E por que que eu não... Quantas mensagens que eu tive, né? Por que que eu não te descobri na pandemia, Aline? Quando tava tudo fechado. Tanto tempo ocioso. Com tanta aula maravilhosa aqui pra eu assistir, reassistir, ver de novo, ver quantas vezes eu quisesse. E agora as coisas já abriram, o negócio já tá começando a bombar e eu ainda não aprendi. Podia tá aproveitado aquele tempo parado. E agora já ter o conhecimento e começar a produzir. Eu falei isso! Pode ir lá no meu canal do YouTube, olhar meus vídeos de quando começou a pandemia, todo mundo desesperado. Eu falei, gente, agora é hora. de afiar o machado. Quem me escutou aí? Agora é hora de você estudar, você tá em casa, não perde esse tempo. Não que a coisa vai mudar, não! Agora, porque só os mais fortes sobrevivem, não é esse o ditado? E aí você tem que trabalhar agora, você tem que aprender a fazer alguma coisa pra depois, é pro futuro. O futuro chegou, passou um ano, um ano e meio, dois, né? E aí? Quem ficou em casa só de braço cruzado olhando pro tempo? Agora tá chorando o tempo perdido. Mas muita gente só pra aproveitar o tempo, né? As alunas que me conheceram aí há um ano atrás sabem disso, aproveitaram o tempo de ficar em casa, o tempo que elas perderam o emprego pra fazer algo novo e agora estão aí, ó, tendo a chance de faturar, não é? Então, a gente, quando a gente não tem visão, quando a gente está perdida, o que você tem que fazer? Sempre olhar pras pessoas que estão lá na frente, as pessoas que estão acima de você, as pessoas que estão com conhecimento, porque elas sabem o que elas falam, elas sabem, elas têm visão, porque elas enxergam o mundo que você não enxerga. O mundo não para, não parou, né? Ah, parou, não parou. Se tivesse parado, a gente tinha morrido de fome pra começar. Não ia ter hospital, não ia ter nada. Não, parou, continuou. Tá? E aí, quem soube aproveitar e quem enxergou isso, banco parou? Banco não parou não, farmácia não parou, muito pelo contrário, né? Abriram mais. É? Enfermeiras, médicos sendo formados antecipadamente porque estava faltando médico, não parou não. Muito pelo contrário. deu uma pausa, não parou. Pausou. E quem soube aproveitar a pausa, tá se saindo muito bem hoje, parabéns, por ter escutado o que a Aline trouxe aqui pra vocês. te conhecer há pouco tempo. Não, tudo bem. Ficou sem fazer nada. Às vezes, também não tinha alguém pra te dar aquela ativada aí, né? Falta, às vezes falta. Eu já passei por isso, né? Falta de informação, às vezes a gente não tem. E aí, é onde entra, né? Fica só lá na TV, vendo notícia ruim, acha que o mundo vai acabar e a pessoa perde o estímulo de fazer. E aí, depois que passa, ela vê e fala assim, nossa, eu perdi o estímulo por conta de influência da televisão. Não deixa se influenciar por coisa ruim, a gente tem que seguir os bons. Nunca seguir a parte ruim. Por quê? Nós estamos vivas. No planeta Terra, você não tem que lutar pela sua sobrevivência? Independente do que estiver acontecendo? Tem. Então, esquece a parte ruim, né? As notícias ruins e vai lutar pela sua sobrevivência, independente do que estiver acontecendo. Independente. Porque lá na frente você vai se dar bem. Porque a vida vai continuar. E se você aproveitou, você não vai perder o bonde, né? E aí a pessoa perde, depois fica chorando o leite derramado, as águas passadas e aí não tem jeito mais. Tá esperando o quê? Tá parada aí? Por quê? Tô esperando a turma nova alinhar, então tá bom. Vou trazer um arranjo lindo pra minha casa, um arranjo de orquídeas bem grandão aí pra colocar na minha mesa. Vou trocar os meus arranjos! Ó, as alunas aí, ó, mão de obra. Vou lavar tudo, vou renovar todos. Então, aproveita que essa é a sua chance, tá? E é a chance pra quem está começando que quer trazer algo novo, não é? Já começar aí o janeiro com vida nova. Ares novos! Gente, então, eu espero que eu tenha ajudado bastante vocês nessa aula de hoje. Compartilha, indica pra alguém, eu tenho certeza que você conhece aquela pessoa que fica lá só reclamando e podia estar aqui, ó, se descobrindo, pegando um monte de flores e transformando aí num arranjo lindo, ó, que pode trazer benefícios pra vida das outras pessoas, porque a gente traz isso, nós trazemos sorrisos quando a gente vende um arranjo. Quem ganha sabe disso, quem vende também sabe que as pessoas gostam, porque é universal, serve em qualquer tamanho, PMG, serve pra qualquer idade, agrada todo mundo, decora a casa, traz sorriso, é o único presente que a pessoa recebe sorrindo, sem dar aquele sorriso amarelo depois que abre a surpresa do pacote, né, e fala assim, ah, é isso, ah, ai, meu Deus do céu, tem que levar na brincadeira, né, que às vezes você tá esperando alguma coisa, e aí, aquela pérola, aquele elefante branco, aqui não tem pérola, né? Gente, ó, muita vida pra nós, muitos arranjos lindos, muita terapia, muita alegria, muito, eu sou poderosa, porque aí eu descobri que eu dou conta de fazer sim, eu não vou ficar com o tempo ocioso, não, eu vou fazer algo interessante, algo bacana que as pessoas vão se orgulhar de mim, deixa seu like, né, como sempre, é muito importante pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, pra na hora que tiver um vídeo, na hora que eu colocar algum vídeo novo aqui no ar, você receber o aviso aí no seu celular, tá bom? E muito importante, né, compartilha sim essa aula, que eu tenho certeza absoluta que vai ajudar mais uma pessoa, é mais uma mensagem linda que eu amo receber aqui, você não imagina o bem que você me faz de me mandar essas mensagens aqui, você não tem noção, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Trazendo esse vídeo, né, pra uma outra pessoa que vai também ter essa visão, vai começar a montar e vai se descobrir aí nesse universo maravilhoso, vai se descobrir que é uma pessoa muito importante, então, clica nesse botão de compartilhar, escolhe, nem que seja uma pessoa, faz essa sua missão, uma missão, faz isso hoje, compartilha com uma pessoa, que eu tenho certeza que você, por ter compartilhado, você vai ser responsável por transformar a vida dessa pessoa, tá? Beijão, até o próximo vídeo. Tchau, 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 A CIDADE NO BRASIL